Oi gente, viemos aqui dar uma dica pra vocês que a gente viu lá no Face, de uma toca pra gato, com uma caixa, nós vamos usar uma caixa, eu tô usando essa da minha panela de pressão, uma camiseta, e aqui a gente tem uma espuma, que eu embrulhei uma camisa pra ficar fofinha. Ai, delícia, tá? Eu vou dormir. Aí a gente coloca essa caminha dentro da caixa, vai ficar um espocinho sobrando, mas não tem problema. Não, porque a camisa vai pra ele. Agora o Ian vai mostrar como a gente vai fazer com essa camisa pra virar uma toca. Primeiro de tudo, gente, vocês vão vir aqui em cima, a parte de cima que vocês vão deixar, vocês já fazem isso, tá? Porque a abertura da gola vai ficar aqui, que é onde o gatinho vai entrar. Vocês vão ver que louco, gente, a gente viu isso, a gente já fez o teste, tá gente? Por isso que nós estamos fazendo. E realmente funciona, tá? Olha aqui, que vai ficar o buraquinho onde o gato vai entrar. Aí aqui vocês vão acomodando. Vai puxando, arrumando. Porque aqui, conforme você vai puxando, vai abrindo esse buraco. Olha aqui que legal. Ó, tá vendo a camiseta aqui, a manga. Isso. Ó, vou chamar um pouquinho pro lado aqui. Vou puxar. Ó, conforme você vai puxando, você vai travando, tá vendo? E vai abrindo aqui, ó. Aí nós vamos virar. Aqui em cima, onde sobrou a blusa. Ó, vocês estão vendo? Dobra. Ó. Cadê o grampeador? Dobra, grampeia. Tem que abrir ele. Tem que ser assim. Aí. Tá vendo? Aí nós vamos vir aqui, ó. É, não vai dar certo fazer assim. Só tá fazendo. Eu ia prender ele na caixa, mas não vai dar certo. Não acho que não, né? Prender na blusa, não na caixa. Prender a blusa mesmo. Vamos lá. Ó. Só dá uma gravidinha, só pra segurar. Vai. É, agora foi. Aí. Gente, é muito legal. Aí os gatinhos vão adorar. Vai. E uma toca em casa de pet shop é um absurdo. Depois eu vou tentar ver se eu acho uma caixa grandona possível e parir. Aí nós vamos fazer uma toca pra cachorro. Eu vou querer fazer uma pra eles. Aí, gente, ó como fica. Ó. Agora aqui do lado. Aí você vira aqui assim, hein? Você vai falar, nossa, como vai fazer com a manga? Essa é uma coisa bem louca de fazer com a manga. Levanta e empurra pra dentro. Olha isso. Vira. Que legal, gente. Ó. Camiseta velha, que nem essa aqui não serve no Ian. É, gente. A camiseta aqui não vai servir em você. Vocês vão usar. No caso, essa minha aqui não serve em mim, entendeu? Olha aí. E tá aqui a boca pro gato. Tá vendo? Agora eu vou ver se as gatas entram. Depois eu vou tirar uma fotinha. É, agora eu vou buscar as indivíduas. Ó. Olha que show de bola, gente. A dica é legal, mano. Que show. E fica uma toquinha pros cachorros. E aqui fica bem acabado, que a gente grampeou. Encosta na parede também. Isso, lá. Aí, ó. E agora eu vou achar a gata. Tem que pôr no chão, né? É, eu vou pôr aqui no chão, eu acho. Tem nem dúvida. Aí é escuro, não vai dar pra filmar. Hum. Eu vou pôr aqui. É, põe aqui pra ver se elas vão. Deixa eu pegar uma. Uma tá aqui. A Doris. A Júlia vai gostar. A Júlia adora essas coisas. É, põe aqui pra mostrar a Doris. Cadê a Júlia? Põe a Júlia. 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 Pra estrear a caminha. Vai revistar a casa. Ah, vai revistar também. Enquanto isso eu vou buscar a outra. Eu dou que vai entrar quando a gente menos... A gente menos... Olha lá, entrou. Olha lá, ela olhou. Ai, que legal, Doris, Doris. Olha lá. Ai, que legal. Você entrou aí, gata sem vergonha. Olha lá. Olha a bolinha. A bolinha cheiria tudo. Olha lá, Doris. Olha lá, Doris, mãe. A Doris entrou. Entrou? Olha lá dentro. Olha lá. Vamos ver a Júlia. Olha lá, Júlia. Olha lá, Júlia. Será é igualinha? Valeu. Ai, que da hora. Olha lá. É, aprovado. Gostou? Olha, cadê os bichos da sua casa? Tá tudo lá dentro, as duas. Que legal. Nós adoraram. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.